E a primeira pergunta é, o que vocês acham que eu faço? Só olhando esse perfil, o que vocês acham? Só vou dar uma... Adoraria. Ontem eu vim fazer esse ensaio, que eu tinha que marcar o tempo da minha fala, e falei para o porteiro, e vim fazer um ensaio. Não falei do quê? Ele imediatamente, você vai dançar amanhã? Não, sinto muito, não vou dançar. Já fiz aula de dança, dancei balé e tudo mais, mas não. Primeira coisa, eu sempre amei matemática, física. Gostava de línguas também, tinha muita facilidade em aprender línguas. Sempre fui a primeira da minha classe em todas as matérias. Sempre me apaixonei pelo professor ou professora, não importava o sexo. Eu amava o professor de matemática, de física, de química, amava. Passei pelo ginásio, na minha época é ginásio, sou bem velhinha. Passei pelo ginásio, primeira aluna. No meu tempo, tinha que fazer um exame de admissão do ginásio para o colegial. Minha segunda melhor nota. Passei pelo colegial, segunda aluna, segunda melhor nota. Entrei no Liceu de Artes e Ofícios em São Paulo, fiz o curso de técnico e edificações, segunda melhor nota. Sendo que a primeira melhor nota também era um negro e não existia... Eles nem falavam nada de cota. Eu me formei em técnica em edificações. É lógico que eu queria ser engenheira civil, não é técnicas de atorado dentro da casa. Bom, eu queria fazer engenheira civil e nunca consegui. Não passei no vestibular, passei em física. Eu entrei em física na Federal de São Carlos. Já indo para o terceiro ano de física, a Federal de São Carlos abriu o curso de engenharia civil. Eu fiz o vestibular de novo. Mas, nesse mesmo ano, eu comecei a fazer física quântica e semicondutores. Eu tinha o professor Sviega, que era o máximo em semicondutores. Faz muitos anos, então, o semicondutor estava começando. Então, tinha uma pessoa aqui que sabia muito de semicondutores e ele dava aula na minha faculdade. Ele começou a contar todas as possibilidades, que é isso que vocês têm agora nas vossas bolsas, que o semicondutor poderia fazer dentro da microeletrônica. Eu estava nesse meinho aí. Foi paixão à primeira vista. Não passei no vestibular, nem na Federal, para engenharia civil, mas não me interessava mais. Me formei em licenciatura. Estou na física. Quando você terminar o curso de física, o que você vai ser quando crescer? Professor do colegial? Aí eu falei, vou fazer um mestrado. Logo de cara, já fui para o mestrado. Física aplicada. Eu trabalhei com células solares. A minha tese de mestrado foi estudar camada antirefetora de células solares. Porque a coisa mais importante é que, quando a radiação solar chega no meu dispositivo, a maior parte dela seja usada. Portanto, não é bom que ela seja refletida. Eu trabalhei, eu estudei, eu analisei a camada antirefetora de células solares. Bom, acabei o mestrado. Vou fazer só mestrado? Caspe, vou parar ali? Não. Comecei a pensar, vou fazer um doutorado. Porque você vai ser o quê? Mestre, vai dar aula na faculdade? Fui fazer doutorado. Mas eu queria fazer doutorado no exterior. Não, você não vai poder fazer doutorado no exterior. Nessa época, tinha em São Carlos... Fiz tudo isso, fiz tudo isso, essa minha carreira é em São Carlos. Estava lá uma pessoa muito importante dentro do grupo de cientistas italiano. Ele estava passando o ano sabático aqui no Brasil e foi para São Carlos. Ele falou, Sônia, vai para a Itália. Só que, naquela minha época, a Itália tinha o doutorado de ricerca, que não era o nosso doutorado. Então, não existia um doutorado realmente dito. O CNPQ é um centro de fomento para bolsas. E me deu uma bolsa sanduíche. Eu fiz todos os cursos aqui na USP de São Carlos e fui para a Itália para fazer o meu doutorado mesmo. Só a pesquisa. Fazia a pesquisa, pegava os dados, voltava para cá e defendia aqui. Mas, lá na Itália, consegui uma bolsa maravilhosa para continuar todo o meu doutorado na Inglaterra. Comecei tudo de novo na Inglaterra. Então, eu sou doutora em semicondutores. Eu trabalho em semicondutores para micro dispositivos. Sou mestre... Sou mestre em semicondutores. Me apaixonei por semicondutores. Meu mestrado, células solares, é um dispositivo semicondutor para radiação solar. Fui fazer meu doutorado em microeletrônica. Meu estudo era a parte física. Não sou engenheira eletrônica. A parte física de junções rasas. Junção é a coisinha que faz o semicondutor funcionar. E quanto menor ele é, é essa dimensão que vocês estão tendo agora. Na minha época era microeletrônica, mas agora o que existe é a nanoeletrônica, que são 10, 11 milhões de vezes em dimensões menores. Pois é. Eu sou física, sou doutora, tenho o PHD na Inglaterra, em semicondutores. Voltei para o Brasil, fui trabalhar no Centro Técnico de Informática em Campinas, em dispositivos dentro da parte de microeletrônica desse Centro Técnico da Informática, para analisar. Eles têm um microscópio maravilhoso, que você põe o dispositivo microeletrônico lá dentro, liga, faz o dispositivo funcionar, e o microscópio mostra qual é a linha que está funcionando ou não para a gente estudar, melhorar o desempenho, melhorar o desenho e etc. Fiz concurso para ser professora, e eu sou professora de física no Instituto Técnico da Aeronáutica, no Centro Técnico Aeroespacial, em São José dos Campos. Eu dou aula para os cabecinhas do país, porque só o ITA tem esse curso de tecnologia da aeronáutica, só o ITA forma engenheiro aeronáutico, engenheiro eletrônico para a aeronáutica, engenheiro civil para aeroportos, engenheiro da computação, para tudo referente a defesa, avião, foguete, satélite. E tem sempre um que eu esqueço, mecânica, mecânica de aviões. Eu sou professora do ITA, de física. E outra coisa, me imagina entrando... Porque esses menininhos, que eu digo menininhos, porque a maioria é homem. Até o ano 2000, mulher não podia nem entrar na faculdade. Quando eu fui fazer o concurso, eu fiz o concurso em 1993, eu perguntei, eles não deixam mulher assistir o curso? E deixam mulher dar aula? Não, você pode fazer o concurso. Se você for passar ou não, não sei. Mas você pode fazer o concurso. Passei. Então, vocês imaginem. Tudo sacrifício. Imagina, são 5 mil. A nossa maior meta são 10 mil candidatos para entrar em 120 vagas. O início da educação está querendo aumentar para 400, mas isso envolve toda uma infraestrutura que ele não está conseguindo dar ainda. Então, a meta para alguns anos vão ser os 400 engenheiros. Mas, por enquanto, 140, 150. Talvez a gente chegue a 200 agora no próximo vestibular, que é agora, na semana que vem. Mas, às vezes, imagina essa professora aqui entrando com esses meninos que são o supra-sumo da Redondinha. E eles são. Eles têm uma cabeça. Eles não são engenheiros. Eles se formam nessa faculdade. Pouquíssimos são engenheiros. Ou eles vão ser diretor da Embraer. Eles vão ser diretor do Seitibank. E ponho tudo no masculino, porque são pouquíssimas meninas. É, no máximo, 10%. Mas, no primeiro ano que elas entraram, a número um, e dentro das Forças Armadas, número um significa melhor aluno, melhor nota, melhor desempenho, melhor tudo, a número um foi mulher. No primeiro ano que as mulheres entraram. E tem mais. 2 mil. Ela se formou cinco anos depois. Em 2005, mas, em 2000, a número um foi uma mulher. E nós já temos a primeira mulher pilota. E eu vou falar pilota, presidenta, etc., porque nós merecemos isso. Não importa que a palavra não exista. Nós temos mais a quem criar essa palavra. Porque não existia a pessoa. Agora existe. Nós temos mais a quem colocar. A primeira pilota já se formou. Ela se formou há uns dois ou três anos. Então, contando a partir dali, daqui a 30 anos, vamos ter a primeira brigadeira. Porque é muito, muito difícil você se tornar brigadeiro mesmo no masculino se você não foi piloto, se você não fez ITA, se você não fez uma das melhores academias de aeronáutica no país. Se você é pilota e você fez ITA, conta-se uns 25 anos, brigadeira, com certeza. É muito complicado ser brigadeiro. Quem tem que nomear é o presidente. Mas, se ela continuar nessa carreira, nós vamos ser uma brigadeira daqui uns 25 anos, mais ou menos. Mas é isso. Vocês iriam adivinhar o que eu sou? Adoro. Saímos em quatro escolas de samba por carnaval. Mas, se eu contar isso na escola de samba... Bom, agora até eles acreditam, mas não acreditavam inicialmente. Bom, além disso, vocês viram a minha corzinha, eu coopero com a Universidade Zumbi dos Palmares. E o governo federal está precisando de engenheiros para ontem. Eles já estão no desespero. Para tudo isso que está acontecendo novo no país, eles estão importando engenheiros. Então, o governo federal criou a bolsa Ciência Sem Fronteira. Para esse pessoal estudar lá fora, o que eles não conseguem estudar aqui. Para você conseguir essa bolsa Ciência Sem Fronteira, você tem que ter 600 pontos dentro do Enem. Com 600 pontos, você pode pedir uma bolsa Ciência Sem Fronteira. Das pessoas que conseguiram 600 pontos no Enem no ano passado, 54% eram negros. 54%. Pergunta quantos por cento conseguiu pegar uma bolsa Ciência Sem Fronteira. 3% são negros que foram. Daí, os negros todos que estão querendo essa bolsa, foram lá brigar em Brasília, etc. Não foram recebidos nem pelo ministro, nem nada. A presidenta estava no MIT, nos Estados Unidos, e os estudantes negros se acorrentaram e disseram, nós também queremos a bolsa. Tiraram foto, mandaram para o Facebook. O reitor do MIT recebeu no celularzinho dele essa foto e mostrou para a Dilma. Dilma, qual é? O que está acontecendo? Vocês não gostam de negros lá no Brasil? Bom, Dilma ligou a quem de direito. Existe uma cota agora para os negros. Só que essa informação também foi para as universidades, principalmente negras, nos Estados Unidos, que são universidades de mais de 100, 185 anos, formaram a OPA, formaram presidentes da República Africana, formaram gente muito importante, estão querendo essa gente para si. São negros. A USP não quer dar cota, a UNESP não quer dar cota. Nós queremos essa gente para cá. Qual é a principal desculpa do ministro não querer receber esses negros, não querer receber nada? Os negros não sabem falar inglês. Eles já têm uma preparação para o vestibular ruim. Escola pública não é boa. Quem é que é negro e é fluente? Quem é que consegue passar no exame TOEFL, que você tem que passar no exame TOEFL para conseguir a bolsa da Ciência Sem Fronteira para ir para os Estados Unidos? Quem é negro e tem inglês suficiente para fazer isso? O brigadante vai aumentar o número de bolsas. As universidades negras estão mandando gente para cá para ensinar inglês para os brasileiros. As universidades negras decidiram. Os negros podem vir para cá. A Bolsa Sem Fronteira vai ter que aumentar seis meses nessas bolsas. Eles ficam seis meses aqui aprendendo inglês. Daí que eles começam a fazer o curso que eles vieram fazer. Maravilha, maravilha. Dos 300 brasileiros que já foram para as bolsas, para as universidades, principalmente negras, que estão recebendo brasileiros sem inglês, já foram 300 brasileiros para lá. Pergunta de 300, quantos são negros? Cinco são negros. As universidades negras vieram aqui, que teve uma reunião em Palmares, e o pessoal das universidades negras, pô, qual é? A gente abre para os negros irem, e está indo o mundo de branco. Fica até engraçado, porque eles estavam esperando negros brasileiros. Bom, no dia 18 de novembro, o Mercadante foi nessa reunião dos Zumbis Palmares e assinou uma bolsa, abdias de nascimento, só para negros. Só para negros. Negros. E agora o meu maior sonho... Eu quero cooperar, porque tem um lugarzinho no inferno que as mulheres têm que ajudar. Eu gostaria de ajudar negros e negras. Pode ser homem também. Mas, em todo caso, nessa universidade Zumbis Palmares, 54% são mulheres. Então, provavelmente, eu vou estar ajudando mais mulheres. O meu sonho, e eu gostaria muito de comunicar isso ao Mercadante, ao quem de direito, eu gostaria de fazer parte dessa comissão que define quem vai fazer, obter essas bolsas. Porque essas bolsas podem ser até para graduação. Visto que as grandes universidades de engenharia aqui, USP, UNESP, sei lá mais qual, não têm cota, não querem dar cota, não querem nego estudar lá, deixem essa negada toda e estudar nos Estados Unidos. Aprender lá, vai voltar com o inglês, uma experiência bárbara. O meu sonho, e eu não quero esse lugarzinho no inferno, então eu quero ajudar sim, eu gostaria muito de fazer parte dessa comissão que vai definir quem é negro o suficiente para obter essa bolsa. Porque daqui a pouco vai estar só branco pegando essa bolsa de negro para ir para essas universidades. Muito obrigada. É só isso que eu queria falar. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto